Música Rede Mídias se chama de comunicação hoje aqui na tardezinha da mídia Com a parceria com Mídias Promo realizando esse super evento E claro, não podemos ficar de fora dessa grande cobertura Hoje no palco tem de jeito que é que é Egito Eu, claro, que estou aqui com o repórter Tamira Lima e Samba na garagem daqui a pouquinho no palco Mandando muito samba, muito pagode pra vocês Então vem junto com a gente conferir essa grande cobertura Aqui no canal mais de Chorada Cidade A Rede Mídias se chama de comunicação Vamos embora Música Rapaz, bicho é sortuda viu, ganhou o prêmio Eu tava doido de pagar pra encher de cerveja, de pitudo, de montilha, de coisa Olha, que negócio bonito gente Rapaz E aí Nel, tá gostando do evento? Tô gostando, tá muito bom Ansiedade pra dançar um breguinho Hoje vai ter de tudo Brega, forró, piseiro Vai ter o pagode, vai ter minha amiga Tamira que eu amo de paixão Vai tá ótimo, ótimo mesmo viu Eu quero que você deixe seu regalo pra quem tá em casa assistindo a gente Quem perdeu o evento, só lamento né Só lamento porque tá ótimo viu Ainda dá tempo viu Chega aqui no ponteiro que dá tempo Vem simbora, comece junto com a gente A melhor cobertura da Rede Mídias se chama de comunicação Bora Olha quem tá junto com a gente aqui Toninho Moraes Cara que tá estourado E claro que tá fazendo parte dessa grade de atrações Aqui do Tardezinha da Mídia Realização de Mídias Prom Não poderia faltar o pagodezinho Sambinha Toninho Moraes Samba na garagem mais uma vez Boa tarde pessoal Boa tarde a todo mundo aí Nesse grande evento da Tardezinha da Mídia né E a gente tá feliz por mais de uma vez Fazer parte aí Do evento top na nossa cidade de Timbaúba Onde a gente traz aí o repertório Bastante atualizado Pra fazer a alegria E a descontração de toda a galera aí Que vai participar de um dia com a gente O que é que você falou em repertório Toninho? Como é que tá o repertório pra hoje? Eu fiquei sabendo que a banda começou a passar o som ali Passando o som Passando o som Que o repertório tá totalmente atualizado Top demais Galera que não veio ainda Que tá em casa Vem pra cá Que vocês não vão se arrepender Nosso repertório tá atualizadíssimo Então vem embora Vem pra cá E a agenda de show Toninho? Como é que tá? Graças a Deus Esse mês de agosto A agenda tá estourada Tá bom? Vai acompanhando aí nosso Instagram Galera que não segue ainda Arroba Samba na garagem SNG Lá você vai acompanhar tudo Sobre a banda Samba na garagem Então fica aí com a imagem de Samba na garagem Lá no palco Simbora! A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a vida só É feliz! É feliz! É feliz! O medo do... Gente tô aqui agora Conversando com ele Que é influenciador Nossas cidades João Vítio Cara pra estourar Nas redes sociais Tá claro Curtindo aí A tardezinha da Miri E aí Vítio Muito boa tarde É venda excelente né cara? E aí homem boa tarde Gente passando aqui Pra agradecer o convite Tô gostando muito bem É um evento top Certo? E eu garanto a vocês Vem muito mais por aí Então quando tiver Divulgação assim Cuida aí Vítio Bora pra festa Porque é top Tô ansioso pra ver Quem tocar Samba na garagem Tamira Lima Ou todos? Todos Então vamos embora Que a festa tá incrível E aí contrato Não é bom E a rede de mídia Tá de volta Mais uma vez Aqui na tarde A gente da tardezinha Mais amada do Brasil Mais amada de Timbaúva Pela primeira vez Aqui na cidade de Timbaúva Realização de mídias promo E claro Nosso estúdio Sempre recebendo As melhores pessoas Os melhores influenciadores Que a gente não poder Deixar de passar Com essas meninas estouradas Que estão aqui Vem cá meus amores Olha aí Viviane tá por aqui Vem também pra cá E aí? Tô curtindo muita festa Meus amores Comecei agora Começou agora? Comecei Já tô gostando muito Tô bebendo já? Tô com o copo seco gente Tem que beber Tem que beber Naquele dia Naquele dia Ela no... Mãinha ligando Mãinha tá ligando Pra ela Mãinha Olha Mãinha Vou atender Mãinha E aí amiga Vai beijar muito Na boca hoje? Ah sim Se for pra acontecer Será né? Olha Ela foi atender mãe Mas já voltou E aí? Ah é sobre coisa de mim Ainda Sobre coisa de mim Ela foi perguntar Onde eu tava E tal Tá na Saber se eu tô bem Tá bem Tá mostrando ao vivo Aí pra vocês Que ela tá bem Tá sendo cuidada Tá de boa Não tá tomando nada Tá Tá tudo de boa Com certeza Eu já vou entrar na água Ela tá namorando também Tá namorando Então não pode não ser besteira não Deixa que é uma besteira A gente que faz Vem com a gente Rapaz O nosso estúdio hoje A gente tá recebendo Várias figuras E claro O grande Loco dos Dois Comunicador O Elton Melo Tá junto com a gente Elton Noite incrível Aqui na cidade de Ibaú Boa tardezinha da mídia E a espectativa enorme Samba na garagem no palco Tá curtindo o evento Curtindo demais Você sabe que eu sou pagodeiro Sou apaixonado por pagode Por samba E o Samba na garagem Da nossa terra Valorizando os nossos artistas Tá de parabéns O evento Sucesso E o pessoal Tá curtindo bastante E a noite promete A música que não pode faltar Hoje é qual Já tentei Exalta a samba Que aí eu vou chorar Cara vai chorar Já tá bebendo aqui Vem se mora E a gente aqui no nosso estúdio Tá recebendo aqui Esses grandes influenciadores Marlon Becker Já tá marcando presença Nessa grande festa Tá a Raida Meleca Eu vou conversar com ela E aí Marlon Tardezinha na mídia Realização de mídias promo Super festa Grandes atrações Dias de Aguegito Tamira Lima Samba na garagem E claro Apresento o Marlon Becker Nessa grande festa Cara É uma satisfação imensa Participar aí Mais um projeto Pra movimentar A nossa cidade Né Cara Tá top Tá lindo De verdade O público Só tem a ganhar Qualidade Contratações de show Top Samba na garagem Diago Egito Só sucesso Então venha Aproveita que é sucesso Simbora Vai ter que me aceitar Olha quem tá por aqui Também no nosso estúdio Rai Regina Maquiadora Influenciadora Ela é tudo E tá curtindo A Tardezinha da mídia Junto com a gente Tô curtindo Cheguei agora Mas tá top Sambinha Final de tarde Né Quem não ama Vai dançar aquele Peleguinho acolhado Hoje amiga Com certeza Né Não vou perder Vem se bora com a gente E aí amiga Curtindo a festa Pô cheguei agora Mas tá bem legal Né Já Vai dançar aquele Peleguinha gostoso Hoje Prega Tem prega Hoje também Tem também Hoje Hoje é de tudo E é Eletrônico Prega Funk Que massa Prega Samba Pagoda É tudo hoje Então vou dançar um Prega Bem arrochável Beijar na boca Também vai Não Vai não Pode não Não Hoje ela tá restrita Vem com a gente Simbora Olha quem tá aqui comigo Nos estúdios Da TV mais amada do Brasil Rede mídia Se chama de comunicação Meu estilista Meu produtor Tá junto comigo Ele que tá produzindo De jeito da gente E aí amigo Curtindo essa tardezinha maravilhosa Ai amigo Tô curtindo sim A vibe tá maravilhosa Tá tudo incrível Ao pessoal da música Sem o que comentar Pessoal maravilhoso Vai beijar na boca hoje? Não Vou não Vai não? Não Não posso Porque não pode? Porque não posso Tem uma missão pra reter Qual a missão? Beijar na boca por aí hoje Não Não vou beijar não posso Você escolhe quem você quer beijar E eu escolho quem eu quero beijar Certo Olha esse desafio Ele tá querendo me botar em maus lençóis Vai beijar ou não? Vai beijar Oi? Vai beijar? Não Vou não Bora beijar Bora beijar Bora beijar Tchau E a gente recebe em nossos estúdios A cantora sensacional A atração mais esperada Na noite de hoje Que é a Rede Mídia Profais Mídias Promo Tenho um prazer Trazer Na tarde de cena da mídia Primeira de cena da mídia E claro Não poderia faltar ela Tamira Lima Que tá estourada Passou um tempo paradinho Por causa do bebê Mas tá voltando Aos pouquinhos E já com repertório exclusivo Né Tamira? Que bom né No repertório tem tudo um pouco Sempre né Tem música nova Música antiga Brega antigo Brega novo Forró das antigas A gente tenta agradar o público Da maneira que eles gostam Que eles querem né Voltei agora com tudo Graças a Deus Tem que trabalhar Tem que ralar E eu tô agradecendo muito a Deus Porque as portas estão se abrindo De uma maneira incrível Pra mim Eu não esperava isso Mas Deus tem o propósito dele né E ainda bem E o público pode esperar O repertório da Tamira hoje Tá de tudo um pouco né Tamira? Tá de tudo um pouco O que o público pode esperar Do repertório hoje É que o povo vai beber com força Beijar na boca Se apaixonar Porque o repertório já sabe como é né A gente tem uma missão hoje A gente tem que formar casais Quem perdeu a chora da Tamira hoje Pode encontrar a Tamira onde? Como é que tá a agenda? A agenda de Tamira Lima tá o seguinte Tamira Lima tá fazendo carreira solo E também está na banda Recife Voltou para a banda Recife Mas essa semana É dia 13 de agosto No espetinho da Lu Em Mocói As mesas estão sendo Vindas reais Só tem 10 meses Sobrando Dia 14 No espetinho de ratinho Vai ter um grande bingo lá Vou tá lá fazendo a festa Com a galera Com o repertório top Tá bom Simbora Tamira Lima daqui a pouquinho No palco Da Tardezinha da Mídia Vem junto com a gente Eita gente Belas Pentes Estamos encerrando mais uma matéria Mas foi muita alegria Foi uma animação A gente recebeu Vários artistas incríveis No palco da Tardezinha da Mídia Tamira Lima Samba na garagem DJ Tiago Egito E claro A Rede Mídia Não poderia ficar de fora dessa Nessa vez de cobertura E claro Sempre uma mano Sempre pra ser Conteúdo e qualidade pra vocês E lembrando né Se inscreva no nosso canal Curta, comenta, compartilha A nossa programação da Rede Mídia Temos aí O O programa da nossa amiga Negra Jurema Mandar um forte abraço pra ela Negra Beijão minha negra Mandar um beijo pra Tia Kilma O programa de Tia Kilma Que tá estourado No nosso canal O canal da Rede Mídia Sempre no ano Sempre trazendo Conteúdos Pra vocês Então gente Ficamos por aqui Mais uma matérias E logo logo A gente se encontra Tiago Egito Vai no estúdio da Rede Mídia Tchau 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 Tchau